Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou professora Márcia e estamos junto para mais um bloco de aula de matemática. Vamos continuar estudando sobre as formas geométricas que têm as superfícies planas. Isso mesmo, na aula anterior eu mostrei para vocês os sólidos geométricos e as representações desses sólidos, ou seja, objetos que têm a forma parecida com os sólidos que eu mostrei aqui. Vimos também a pirâmide. Vimos que a pirâmide é formada por várias faces e cada face da pirâmide nós chamamos de triângulos. Então a pirâmide é constituída por vários triângulos. Isso mesmo, e o triângulo é uma figura plana, não é uma figura arredondada ou curva, tá? Tem a forma plana. Então, agora eu vou pegar esta representação aqui da pirâmide e vou carimbar aqui neste papel. E que figura geométrica vocês acham que vai aparecer quando eu carimbar uma face desta pirâmide? Será que vai aparecer um quadrado? Será que vai aparecer um triângulo? O que será que vai aparecer? Será que aparecerá um retângulo? Então, agora eu vou passar a tinta aqui na face da pirâmide e aí nós vamos ver que figura geométrica vai aparecer. Vamos lá, passar mais tinta. E aí, vocês acham que é o que? É um quadrado? É um retângulo? O que será que vai aparecer quando eu carimbar esta partezinha aqui da pirâmide no papel? Então, vamos lá. O que será que vai aparecer? Eu vou carimbar esta partezinha, esta face da pirâmide e vamos ver qual é a figura geométrica que vai aparecer. Olhem, crianças! Que figura é esta? Um triângulo. Isso mesmo! Nós carimbamos uma face da pirâmide e o que foi que apareceu? Um triângulo. Um triângulo. Isso mesmo, crianças! Agora, eu vou mostrar para vocês outra forma geométrica. Vocês sabem qual é o nome deste brinquedo? É um cubo mágico. Isso mesmo! Vocês já brincaram com o cubo mágico? Vocês sabem por que ele tem esse nome? Porque ele faz mágica, não é mesmo? Quando nós desmontamos ele, é uma luta para conseguir montar novamente. Pelo menos, eu comprei este hoje e o meu filho desmontou e eu não consegui mais montá-lo. Então, vocês já conseguiram algumas vezes? Tem crianças que têm uma habilidade enorme, conseguem mesmo montar o cubo. Montar e desmontar. Então, eu vou pegar agora outra representação de uma forma geométrica. Vocês sabem qual é o nome desta representação aqui? É o cubo, não é mesmo? É a representação do cubo. Isso mesmo! E se eu contornar uma das faces do cubo, que figura geométrica plana aparecerá aqui neste papel? Vamos lá? O que vocês acham? Pensem aí! Eu vou colocar aqui a representação do cubo sobre o papel e vou contornar. Vou pegar aqui o pincel na cor preta. Vou contornar a representação do cubo. Vamos ver qual é a figura que apareceu aqui no meu papel ao contornar a representação do cubo. Vamos lá? Tchan, 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 tchan! Um quadrado! Isso mesmo! Uma figura plana é um quadrado! Isso mesmo! Então, quer dizer que as faces do cubo são quadrados. Muito bem! Vocês aprenderam? Se vocês não aprenderam ainda, não compreenderam direitinho, vou fazer mais uma atividade aqui para vocês compreenderem. Ainda com o cubo. Aqui eu tenho... As faces do cubo. Isso mesmo! As figuras planas do cubo, tá? Quantas figuras planas será que é formado este cubo? Para fazer este cubo, quantas figuras planas é preciso colocar aqui? Se eu quiser montar este cubo, vamos ver? Vamos ver? Eu trouxe aqui as figuras planas, tá? Que são quadrados. Isso mesmo! E nós vamos montar este cubo, tá? Esta é a representação do cubo. Quantas figuras serão necessárias? Vamos ver? Vamos montar agora o cubo. Vamos colocar aqui a primeira figura. Vamos colocar outra figura. Mais outra figura. Qual é o nome mesmo dessa figura? É um triângulo? É um retângulo? É um quadrado? É um quadrado. Isso mesmo! Acabou? Não! Ainda faltam. Vamos lá colocar mais uma face aqui no nosso cubo. E aí? Acabou? Não! Ainda faltam dois lados ainda para preencher o cubo. Vamos colocar mais uma face. E aí? Acabou? Não! Ainda falta este lado aqui. Muito bem! E aí? Preenchemos o cubo? Sim! Muito bem! Então, o cubo, ele é formado por vários quadrados, não é mesmo? Quantos quadrados foram precisos para formar este cubo? Vamos contar? Eu vou te retirar aqui e vocês vão contando comigo, para nós vermos quantas faces tem o cubo. Vamos lá? Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Quantas faces tem o cubo? Seis. O cubo é formado por seis figuras planas, que nós chamamos de quadrado. Isso mesmo! E estes quadrados, eles têm tamanhos diferentes? Eles têm tamanhos diferentes? Não, todos eles são do mesmo tamanho. Isso mesmo, crianças! Então, agora, nós vamos aqui pegar outra figura geométrica, tá? Eu tenho aqui, este joguinho aqui. Vocês sabem o nome dele? É o dominó. E para que serve o dominó? O dominó serve para brincar, né? É um brinquedo muito bom para aprender matemática, porque nós temos que juntar os pontinhos, as quantidades. Isso mesmo! Então, ele é bem interessante e educativo também, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a representação do paralelepípedo. Do paralelepípedo que nós chamamos de bloco retangular. Tudo bem, crianças? Então, eu vou pegar aqui uma folha de papel e vou contornar o paralelepípedo, o bloco retangular. Quando eu contornar este bloco retangular, que figura plana aparecerá? Será que é um triângulo? Será que é um quadrado? Será que é um retângulo? Vamos ver? Então, vamos lá, contornar o bloco retangular. E aí, crianças? Que figura plana apareceu? É um triângulo? É um quadrado? É um retângulo? Se você disse que é um retângulo, parabéns! Você acertou! Muito bem! É um retângulo! Isso mesmo, crianças! Agora, deixa eu perguntar para vocês. Eu vou pegar aqui o cubo e o quadrado. Vocês perceberam o cubo e o bloco retangular? Vocês perceberam alguma semelhança? Algo de parecido nesses dois? Nós percebemos que eles têm a mesma quantidade de faces, não é mesmo? Eles têm a mesma quantidade de faces. Seis faces. Porém, o tamanho das faces são iguais? O cubo, ele tem as faces de tamanhos diferentes ou de tamanhos iguais? Iguais, não é mesmo? E o bloco retangular, todas as faces dele são do mesmo tamanho? Não! O bloco retangular tem faces de tamanhos diferentes. Olha, ele tem esta face aqui e esta do mesmo tamanho. Dois pares de faces iguais aqui. E também tem esta parte e esta outra, esta face, que são do mesmo tamanho. Isso mesmo! E também tem esta face aqui e a de baixo, que também tem o mesmo tamanho. Então, as faces do bloco retangular não são do mesmo tamanho. São de tamanhos diferentes. Diferente do cubo. O que foi que nós observamos no cubo? Que o cubo, ele tem faces do mesmo tamanho, não é mesmo? Nós montamos aqui e nós vimos que todas as faces são do mesmo tamanho. Isso mesmo, crianças! Então, o que foi que nós estudamos hoje mesmo? Nós vimos agora as diferenças entre o cubo e o bloco retangular. As semelhanças e as diferenças. Isso mesmo, crianças! Nossa, nosso bloco de aula chegou ao fim. Mas no próximo bloco, daremos continuidade a esta aula. Espero que vocês estejam aprendendo. Mas se não estiverem aprendendo, não tem problema, porque a aula ainda não acabou. Então, até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho